E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa Links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif E sejam muito bem-vindos a mais um vlog, pessoal Sim, estamos no meu quarto e hoje vai ser um dia um pouquinho atípico, né? Eu já tô há uma hora sem internet, graças a Vivo Ó, Vivo, amo vocês Mas eu já gravei algumas coisinhas Hoje é dia 17, eu não sei quando que esse vlog vai pro ar Lógico, depende da volta da minha internet, certo? E o ponto é que essa madrugada teremos GTA Então eu vou no mercado agora e vou comprar energéticos e guloseimas Porque amanhã, aliás, essa madrugada vai ser insana, né? Eu já tô com uns planos aí, libero, se não me engano, às 3 da manhã Então às 3 da manhã eu quero estar jogando e gravando para vocês, certo? Então agora eu vou lá no mercado, vou comprar umas besteiras Vou brigar com os técnicos da rua que estão aí na Vivo Nos técnicos da Vivo que estão aí na rua E eu volto daqui a pouquinho Bom, pessoal, chegamos no Extra E eu vim comprar as besteiras energéticos e afins, né? E como não tem internet, eu trouxe uma pessoa comigo, adivinha? Agora eu vou responder uma pergunta que muitos de vocês fazem Gabriel, quem foi que gastou 300 reais em Plantas vs Zombies? É esse cara aqui, ó Foi ele que gastou uma fortuna enquanto eu tava na Nova Zelândia Em roupas de plantas Mas enfim Foi legal, porque agora eu tenho um monte de roupa para plantas Já que eu não jogo mais Eu tenho, um monte de coisa para plantas Não faz muita diferença, né? Mas eu tenho Acho que daqui a pouco eles vão falar Ó, não pode filmar aqui dentro Então eu vou parar No final eu gravo na fila Porque aí na fila vocês já devem reclamar O que eu tô fazendo? Eu falo, tô gravando na fila porque eu não gosto de pegar fila Tô me distraindo na fila Boa, desculpa, né? Enfim, eu volto daqui a pouco Bom, acabamos, galera Quase bati o carrinho olhando para a câmera Nunca filme e dirige E, cara, esses carrinhos... Por que todos os carrinhos de mercado são quebrados, velho? Eu não entendo Não, é porque as pessoas são filhas da puta As pessoas quebram o carrinho de supermercado E o mercado não substitui O meu não faz curva para a direita, velho Eu tenho quase que levantar ele É um inferno, mas tudo bem A compra foi... boa Vocês vão ver o meu carrinho Eu vou mostrar o meu carrinho Nenhuma marca aqui me patrocina Aliás, o energético tá caro Aqui, ó Peraí, se liga Aí eu acho que eu tampei o microfone Não, tampei não Meu Deus, o carrinho agarrou, velho Não, deixa eu puxar pela frente Vem Pera, para A gente tá no caixa rápido também A gente é lesada, hein, velho Não, a gente tem compra rápido Então, o que compramos? Coca-Cola Porque a vida é melhor que Coca-Cola Ou se é Energético E tal, caríssimo Mas por que essa noite eu vou acordar às 3 da manhã e virar a noite jogando? Temos batotos Temos chocolate, amendoim, detergente, escova de dentes Não faz sentido? Não Mas enfim É porque é sempre assim, você vai falar para sua mãe que você quer comprar alguma coisa Ela vai te mandar comprar, tipo, outras 500 coisas que você não precisa Então, a gente acaba tendo compras muito de bosta Ela pediu mais coisa O que mais ela pediu? Não lembro De nada, moleque Pode ser besta Ela pediu detergente e Coca Detergente e Coca Foi só o que ela pediu Enfim, a gente volta do carro Porque agora a gente vai ter que carregar isso Você que vai carregar Bom, finalizamos as compras Vambora agora E eu moro bem perto do Extra Então, tipo, é bem tranquilo Mas eu vim de carro Porque eu estou preguiçoso Sei lá, não dá uma quadra, né? A gente mora, tipo, na mesma quadra do Extra A gente vem em 5 minutos Mas dane-se Opa, obrigado, grande Então E... Aí compramos algumas coisas Estou levando nessa cestinha Super prática A gente ferrou a fila do caixa Porque a gente foi no caixa rápido As pessoas comprando, tipo, uma coisa, tá ligado? E a gente, tipo, com um carrinho Eu sou muito burro, mano E só tinha uma menina atendendo Porque tem uma... Mano, que dia é hoje? Segunda? Segunda-feira Tipo, uma hora da tarde no mercado Quem vem uma hora da tarde na segunda-feira no mercado? Só a gente, enfim E... Assim, vem as pessoas que vão fazer compras e tal Tipo E eu comprando bosta E atrasando o processo De pessoas que tem coisas importantes Peraí que tem um carro vindo Gente, o Zão tá maluco Ele tá vindo, tá girando Mano, mas isso aí é pro GTA, velho Pro GTA Isso é pro GTA Preparativos pro GTA Caraca Enfim, é engraçado que a gente vai filmando As pessoas ficam te olhando, né? É engraçado Tipo Meu Deus, o que que tem essa câmera aqui? Meu Deus Eles tão... Tá aparecendo a PP Meu Deus, tão filmando Vamos abrir essa bodega aqui O pessoal perguntou que carro eu tenho Pessoal Eu tenho uma BMW Porque o YouTube tá pagando muito bem Vocês não tão ligado Então Baita carro importado Eu chamo de BMW Algumas pessoas chamam ele de carro Tá? Enfim, é quase a mesma coisa Vai lá, Gabriel Então Puta, agora que eu me liguei que tem essa cesta Que eu vou roubar a cesta do mercado, brother Sem maldade Pera Eu preciso esvaziar a cesta Ah, tampei o microfone Caralho, que raiva Eu sempre tampo o microfone O microfone da GoPro fica na lateral esquerda dela E a minha mão, tipo, ruim Então eu uso ela pra segurar a câmera Mas enfim Bom Vou botar no chão aqui, Gabriel Enfim, pessoal Eu preciso de duas mãos E eu só vou esvaziar o negócio, né? Então dá tchau Até em casa É nóis Bom, pessoal Então vamos informar Que às duas horas Volta a internet Eu convertei com os caras da Viva ali na rua E... Cara, eu... Sério, eu odeio Eu tô sem mão Eu tô só com o palpão direito Aqui é que segura a câmera E segura as coisas E o Gabriel segura a copa Tá uma loucura E segura o mamilo Não é o mamilo A gente tá segurando o mamilo Porque é o nome da escola dele Que deve ter vazado em algum momento do vídeo Então relaxe Calma aí Eu vou ouvir as costas Ah, é verdade Será que eu filmei as suas costas? Não, eu espero que não Espero que não Porque senão eu vou ter trabalho Eu não gosto de editar esses vlogs O legal desse vlog Eu acho que é a gente trocar ideia Se é o mais natural possível Talvez eu teria que editar Mas tudo bem, é a vida Depois eu edito Ah, bom Isso aí Fizemos as compras E estou preparado para o GTA Três horas da manhã É nóis Se você não tá preparado ainda Se prepare Que é o bagulho que você tem Exato, né? Três horas da manhã Porque amanhã você tem? Escola E tem o que na escola? Lição Prova Prova Prova, velho Tá todo mundo ensinando ali Prova e eu vou jogar GTA a noite inteira Mas fiquem tranquilos Mas fiquem tranquilos Eu vou gravar muito vídeo Pra vocês Vão matar a curiosidade Eu tô curioso Pra dar cambalhota Deve ser muito legal Dar cambalhota No GTA É primeira pessoa Assim, você deve ficar loucão Enfim Se dá hora Se deixa pra brincar de cirandinha Brincar de cirandinha Ah, bichona Enfim, pessoal Terminamos esse vídeo aqui Assim, por enquanto Eu vou fazer compras Então eu vou me despedir E já falar que se você gostou Não esquece de deixar seu like Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu não vou fazer mais nada Eu vou jogar videogame o dia inteiro Assim que a internet voltar O cara falou que até duas horas Volta de todo mundo É Me fodi, né? Obrigado, Vivo Sua linda Enfim Eu vou terminando por aqui Se vocês gostaram Eu espero que vocês estejam gostando O feedback dos dele Vlogs estão sendo muito positivos E é bem legal fazer Opa, peraí Boa tarde Tudo bom? Eu sou um cara muito educado Não sou muito educado Eu sou muito educado Boa tarde Vocês dão boa tarde Tem que dar boa tarde pra todo mundo Bom dia Eu não dou Obrigado, tchau Agora chega Um beijo, fui!